Opa, bom dia! É, então, mano, é o seguinte... Loopei um Nemesis por 5 genes daquele jeitinho que vocês gostam, tá bom? Daquele jeitinho que vocês amam E o vídeo tá bem legal, foi retirado de live, tá bom? Eu tô fazendo essa intro aqui na... Eu tava aqui assim, ó, eu tava aqui assim, ó Eu tava aqui dentro da tranquila, eu falei Carai, eu esqueci de gravar o início do vídeo E eu tô aqui gravando Tá ligado? Que foda, barbicante Tchau Oiê Ele vai morrer por um Nemesis às 11h36 Não vou porque são 11h37 agora, stonks Vambora Vazei família, por que vazou, mano? Welcome back, oh yeah Let's bora, let's bora Nossa, finalmente outro mapinha Não é o novo TSJZUCA, obrigado pelos sete meses, mano Tamo junto, muito obrigado A cadeira vazou, tô aqui, ah, entendi Obrigado, mano, valeu não pelos sete meses, tamo junto Muito obrigado, mano É nóis, carai, bá Cagou rápido assim, vou cagar assim A lenda viva Mano Fazer gerador o carai, mano Tô na PTB, velho Ficar fazendo gerador Pelo amor de Deus, cara Cadê esse bicho, velho? Cadê esse capeta? Se não for o Nemesis, eu quito É ele, é ele Achei que ele ia vir em mim, mano Toma Lau, acertou ela, acertou ela O cara é bom, o cara é bom O cara é bom, mano O cara é muito bom, velho Toma Hehehe A lenda viva, velho Como assim, Lila? O chat ficando em cima do negócio de fogger Como assim, Lila? Tá de alto aí, hein? Com certeza, velho Noto dei, noto dei, noto dei Toma Tô brincando contigo, hein? Tô brincando contigo, hein? Tô brincando contigo Aqui ó, pulei Tá Primeira vez que eu dou um... Pulei de novo Primeira vez que eu dou um bigulhado Ou um fake window num... Nemesis, mano Peguei o fast vault, perfeito fast vault, mano Vou pegar a senhora de volta Droga Droga, não era pra ter subido Agora eu vou tomar Tomei 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 Ai, cara Achei que tinha dado a volta, mano Volta é o caralho, deu volta nenhuma Toma Desvi, desvi, desvi Meu Deus Meu Deus Nossa, ele muito quebrou, velho Ele muito quebrou, mano Eu tinha que pegar a main building, velho Eu não tinha que pegar essa build aqui de novo, de volta não Meu Deus Meu Deus Aqui tem uma pallet Eu nem lembrava disso, mano Caralho Caralho, mano Tá louco, velho Meu Deus do céu, mano Eu vou tentar pegar a main building, velho Caralho, mano Tá louco Ele dando a volta, ele dando a volta Ele dando a volta, mano 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 Olha esse cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus, ele vai chegar, mano Ele pegou a luz de luz, família Ele pegou a luz de luz, família Toma O bicho é muito alto, mano Olha esse bicho, cara Ele é muito alto, mano Tá louco, velho Tá louco, caralho Meu Deus, ele tá aqui, mano Ele não sai de mim, velho, o cara me odeia Lá, ó Meu Jesus Toma Toma Meu Deus do céu, velho Eu tenho que pegar aquela palite lá agora, mano Senão ele vai me matar Ele vai me matar Meu Deus Agora acho que eu vou stunar Não, na próxima, na próxima Ai meu Deus, ele me acertou Ele me acertou agora, família Ih, ih, ih Ih, 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 adrenalina, adrenalina Meu Deus Só que eu tô infectado, tem que tomar muito cuidado, mano Aí ele balançando a cabecinha O cara muito balançando a cabecinha, né, velho Ele tem noed Ele tem noed Ele tem noed Ele tem noed, mano Toma Ele tem noed pra caralho, velho Ih, o zumbi Toma Ih, foi no basement Foi no basement Foi no basement Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Cadê a porta, meu je... Eu vou me desinfectar Meu Deus, ele tá vindo em mim ainda? Ele cai lá no basement Eu vou me desinfectar, que eu não sou louco? Tá maluco, caralho A gente segura ele por cinco gerador, mano? Cinco gerador, duas portas, família? Sou reto igual uma vaca Meu Deus do céu, velho Ok, mano Desinfectados e bem, mano Não é não? Fala pra mim Rala, rala Adrena God, mano Ih, caralho Pior que ele tá vindo aqui Porque a vacina notifica pra ele Que fizeram a vacina, mano Que se vacinaram, pô Ele notifica Ele tá indo lá, ó Só que eu já saí de lá há muito tempo, velho Tento abrir a porta Ô, YouTube Será, YouTube? Vem cá, zumbi Pronto Caramba, velho Não, aqui não tinha ângulo Ih, vai pro basement? Jesus amado Tô brincando contigo, viu? Tô brincando contigo Toma Ele me infectou, mano Isso aqui é um zumbi Isso aqui é um zumbi Eu achei que era um survival Meu Deus Eu vou morrer Toma Eu vou morrer Eu vou falecer Meu Deus, velho O tempo vai acabar, mano Nossa, ele pegou pra lá, mano Não, velho Vai salvar Vai salvar Vai salvar Vai salvar Vai, vai Salva a insta Salva a insta Não salvou Não salvou A mina vai morrer, mano Eu vou te travar Eu vou matar essa mina A mina A mina vai morrer A mina morrer Ai, meu Deus Ah, é PTB, pô É PTB Ela quitou Ela quitou Ela quitou Tava rank 20 Mas se clima não era rank 20 nunca Ele era Máximo rank 10, mano Mínimo, quer dizer Cara Nossa Morri, velho Os caras quitaram pra não morrer Só eu saio vivo Vambora, família Vambora, família Só eu saio vivo It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost